Olá pessoal, saudações a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Office de Garage em busca do conhecimento, parceiro da LF Solar, parceiro GENG Solar Power, trabalhando exclusivamente com os micro inversor Roy Mayos e a estrutura da Solar Group, a melhor que tem no mercado. Então tá aí compartilhando com vocês aqui, estamos aqui na instalação do Leandro Alvarenga, aqui em Campos do Itacazes, no caso aqui a disponibilidade de telhado dele na criação é nascente poente né, leste-oeste, como vocês estão vendo aqui, está aí o micro inversor no lugar, só faltando aí, colocar os painéis, descer o cabo, tá certo, então a gente fica aí a opção aí que às vezes o pessoal fica né, pega na dúvida, ah, é só colocar nascente poente, porque o que um perde na parte da manhã, o outro ganha na parte da tarde, então assim sucessivamente eles trabalham aí com um acordo, conforme também uma orientação norte, já tem outras instalações aí, até do nosso amigo André, ainda tá foda, e outros aí também que já fizemos, tá certo, então a gente tá compartilhando, um grande abraço aí ó, a Raelle Peralta, minha grande amiga lá da Gengson Lapao, o nosso amigo Júlio Fidencio e o Bruno Catapreda, certo, só para compartilhar com os amigos, está aqui mais uma instalação, hoje o colaborador nosso aqui é Luciano, o que? Luciano Nunes aí ó, grande Luciano Nunes, meu amigo carequinha, então tá aí ó, acabamos de terminar aí a parte da estrutura, Solar Group, como nós sempre comentamos, os painéis aqui vão ser Canadia, 660 watts, e em breve estaria compartilhando com vocês a geração, a média prevista aqui é de 700 quilowatts por mês né, são 8 modos de 660, bi-faciais, Ralf Cell, da Canadia, tá certo mesmo? só para registrar aí, fica aí ó, mais uma instalação, obrigado aí ao nosso amigo Leandro Moreng, primo do Alessandro Felizardo, então tá aí ó, a disponibilidade aí, à disposição dos painéis, para ficar na frente, poente, leste, oeste, beijo no coração de todos, Luiz Fernando, Campos do Goitacasa aqui, nós estamos em São João da Barra, mas no momento estamos em Campos do Goitacasa, Rio de Janeiro, Brasil, e até a próxima, tchau, tchau!